Olá, tudo bem? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, eu já vou pedindo que vocês deixem aquele like aqui embaixo Já se inscrevam no canal pra me ajudar na divulgação, tá bom? E outra coisa, ativem o sininho aqui embaixo pra vocês receberem Todas as vezes que eu postar vocês vão ser os primeiros a serem avisados quando tiver novas dicas, tá bom? Hoje eu vou falar pra vocês 4 dicas pra vocês diminuir a dor de dente Se não tiver como ir ali ao dentista, tá bom? A dor de dente pode ser causada por várias coisas Por uma cara dentária, né? Por um dente quebrado ou o nascimento do dente siso Que são os últimos dentes, né? Que ficam aqui na parte posterior da nossa boca, lá atrás E é muito importante consultar um dentista quando nós estivermos com alguma dor Pra ele saber identificar o melhor tratamento e também se pode ali fazer uma limpeza Ou canal ou qualquer coisa desse tipo Porém, enquanto esperamos pra ir ao dentista Nós podemos aqui ter 4 dicas pra ajudar ali a acessar um pouco a dor A primeira delas é chupar cubos de gelo O gelo vai ajudar a diminuir o inchaço e a inflamação, aliviando a dor Deve-se colocar o gelo sobre o dente, né? Dolorido junto à bochecha Mas protegido com pano Por quê? Porque o gelo pode queimar a nossa pele, né? Queimar lá dentro da nossa boca E durante intervalos específicos de 15 em 15 minutos Pelo menos 3 ou 4 vezes ao dia Usar óleo de cravo da Índia, né? O óleo de cravo da Índia, ele tem uma ação analgésica e anti-inflamatória E também antisséptica Ajudando a aliviadora e a inflamação ali naquele local Além de também ajudar a prevenir ali uma infecção Basta colocar duas gotas de óleo diretamente sobre o dente, né? Num pedacinho de algodão, molha e pode colocar Outra coisa é fazer o bochechamento, né? Com chá de, por exemplo, chá de macela e própolis, né? O chá de macela, ele com própolis, eles têm umas ações anestésicas e antissépticas Que vai ajudar a diminuir a dor ali na região onde o dente está doendo, né? Para fazer os bochechos, nós devemos adicionar 5 gramas das folhas de macela E uma xícara de água fervente Deixar repousar por mais ou menos 10 minutos E adicionar 5 gotas de própolis, enquanto ainda estiver morno Em seguida, nós vamos fazer o bochechamento E o quarto é dar preferência a alimentos frios, né? Uma sopa líquida e fria Ou uma gelatina sem açúcar Ou uma vitamina de frutas ou um iogurte Natural são algumas boas opções Os alimentos frios e líquidos, pessoal Eles, por não envolver a mastigação e altas temperaturas Eles vão ajudar a aliviar a dor ou não piorá-la, né? Mas isso aí é apenas um paliativo para a gente Enquanto não vamos para o dentista Mas o mais interessante é você procurar mais rapidamente um dentista Para te ajudar, tá certo? Eu espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa Um abraço, pessoal Até mais Tchau